O Brasil, que não tinha um campeão no UFC desde que Poitão foi nocauteado por Israel Adesanya e Amanda Nunes se aposentou, voltou ao topo da montanha no UFC 290 desse sábado. Isso porque Alexandre Pantoja, natural de Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro, venceu Brandon Moreno e agora é o campeão linear do peso mosca no maior evento de MMA do mundo. Falou mais alto, então, a freguesia, uma vez que o canibal já havia batido duas vezes o rival mexicano. Aliás, como eu disse na resenha anterior, que noite pro México, hein? Perdeu dois cinturões numa tacada só os dois masculinos do Pantera e do Moreno. Curioso é que as vitórias do Pantoja sobre o Moreno foram de três formas diferentes. Finalização, decisão unânime e agora decisão dividida. Em primeiro lugar, pra tirar do caminho a minha opinião sobre o polêmico resultado, porque dois dos três juízes viram a exata mesma coisa. E qual foi essa mesma coisa? 3 a 2 Pantoja, os rounds 1, 3 e 5 pra ele. Só que o terceiro juiz marcou 4 a 1 Moreno, ou seja, viu uma luta completamente diferente. Vamos lá, no primeiro round, o Pantoja aplicou um knockdown. Todos os três marcaram pra ele, não tem muito o que discutir aqui. O segundo foi do Moreno, ele achou a distância e a estabeleceu com o jab de esquerda. O Pantoja meio que deu uma pisada ali no freio depois de um primeiro round frenético, né? Afinal, era um total de cinco e não pode morrer no gás, e acabou perdendo em golpes significativos. Foi 41 a 33. Ele ainda botou pra baixo, pegou as costas e passou mais de um minuto por cima. Confesso a vocês que nesse momento achei que a coisa ia pro vinagre, porque o Moreno tem um gás infinito e tá acostumado a essas guerras de cinco rounds, enquanto o Pantoja parecia já estar cansando. Só que aí no terceiro assalto, foi o Alexandre que botou pra baixo e pegou as costas. Passou uns dois minutos ameaçando o pescoço do rival. O Moreno até levantou, eles em pé se equivaleram ali, ninguém fez nada demais, e o Pantoja conseguiu outra queda, 10 a 9 Brasil, claro. E não escutem a minha opinião. Se precisar de alguma prova extra, vai lá no corner do Moreno, que virou pra ele depois do terceiro round e disse, você perdeu esse round. Quarto round, o Moreno de novo ligeiramente melhor e mais técnico em pé, conectando mais. Ainda assim, o desafiante aterrissou três quedas com duas passagens de guarda. Verdade que não causou dano no chão, então como esses jurados sempre vão puxar a brasa pra sardinha do boxe, não é nenhuma loucura marcar 10 a 9 o Moreno num round que poderia ter ido pra qualquer lado. Agora, no quinto, ainda que o Moreno tenha aterrissado dois míseros golpes significativos a mais, em pé foi elas por elas, e o brasileiro ainda botou pra baixo e passou mais de dois minutos nas costas do campeão. De verdade, ponto A, 4 a 1 pro Moreno beira o ofensivo. Faz até muita gente perder a fé na lisura do esporte. Pra mim, qualquer resultado que não seja 4 a 1 ou 3 a 2 Pantoja beira o bizarro, diria até estranho. Porque você simplesmente estaria marcando contra eles rounds com mais de dois minutos de domínio em posições dominantes. Não era uma luta difícil de marcar. É simples, senão houve má fé, houve incompetência, porque você tá basicamente ignorando um dos aspectos fundamentais do MMA pra pontuar como se fosse uma luta de boxe. O resultado deveria, então, ser unânime, não dividido. Mas, entre mortos e feridos, felizmente a justiça foi feita. O lance é que essa foi a luta da noite. Na coletiva de imprensa, Dana White disse que entreteve tanto que pensa em fazer a revanche imediata. Sinceramente, acho que vai ser isso mesmo. Porque o número 1 do ranking ainda é o Davidson Figueiredo, que tem vitória sobre o Pantoja. Mas ele acabou de reafirmar que vai subir mesmo pra divisão até 61 quilos. Deve, inclusive, enfrentar o Dominic Cruz mais pro final do ano. Depois vem o Brandon Royvall, que já foi finalizado pelo Pantoja e nocauteado pelo Moreno. O Caicara France, que vem de derrota. E o iraquiano Amir Albazi, de 29 anos, que venceu as 5 lutas que fez no Ultimate, mas tem uma única vitória sobre o Top 15. E foi uma decisão dividida extremamente contestável contra o próprio Caicara France. A divisão é das mais rasas, não tem jeito. Então, no momento, sem muitas alternativas e com a empresa forçando a porta do mercado mexicano, vocês já sabem. No final das contas, foi uma luta muito dura. Com exceção daquele knockdown no primeiro round, o Moreno levou a melhora em quase todas as interações em pé. Foi o grappling que salvou o Pantoja. O mexicano mostrou, sim, uma evolução enorme desde a última luta entre eles. E o próprio Pantoja admitiu isso na entrevista após luta. Apesar da freguesia, né, da barreira psicológica, não esperem que o quarto encontro seja fácil. Mas é aquele lance, quem venceu 3, vence 4. E que Moreno não busca inspiração na trajetória de Israel Adesanya. No aspecto humano da coisa, preciso também chamar atenção para o que o Pantoja disse ao Joe Rogan. Abre aspas para o cara que tem dois filhos pequenos e o lema é família em primeiro lugar. Minha mãe criou eu e meus dois irmãos sozinha. E agora, pai, você está orgulhoso de mim? Tem orgulho de mim? Não fica mais profundo, mais duro do que isso. O Brasil, então, volta a ter um campeão mundial e é mais um daqueles que abriu mão de tudo e priorizou as coisas certas. Mas, claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam dessa luta do Pantoja com o Moreno? Como você pontuou e se vocês concordam comigo que eles devem fazer pela conjuntura a revanche imediata mesmo. O Brasil volta a ter um campeão e quero o seu comentário aqui embaixo. Se puder deixar o like também ajuda bastante o canal a ser recomendado no menu lateral aqui pelo glorioso YouTube. E desse mesmo UFC 290 já rolaram, no total, três resenhas. Falei também da vitória do Alexander Volkanovski sobre o Pantera. E da zebra, Dricos Duplessis desvendou Robert Whittaker. Os links vão aparecer aqui do lado assim que estiverem disponíveis. Um grande abraço a todos vocês, muito obrigado pela audiência hoje e até amanhã.